Hoje eu vou mostrar pra vocês a moda teen que a Dalva Guimarães acaba de receber. Olhem só a Marina, ela tem um estilo romântico e por isso escolheu esse vestido floral pra uma ocasião muito especial. Este vestido animal print que a Aline está usando próprio pra uma balada, você concorda comigo? Veja só os detalhes da manga. O tricô está muito em alta e a Graciela está usando uma blusa de tricô com uma calça montaria. Pra esse inverno, poucos dias em Campo Grande, mas vale a pena ter essa peça no seu guarda-roupa. A Bruna está calçando uma das coleções dos calçados que a Dalva Guimarães acaba de receber. E a calça maravilhosa, estilo animal print é cobra, combinando com uma blusa com transparência, gente. Olhem só as composições que a Dalva faz. Aliás, a minha roupa também, fala a verdade, hein? Eu amei. Fiquei super chique. E o sapato também é Dalva Guimarães. Dalva Guimarães. Dalva Guimarães, vestindo várias gerações. Rua 25 de dezembro, 1750. E esse telefone na telinha, você pode até marcar hora, se for preciso, aos domingos. Aos sábados, até às 16 horas. Dalva Guimarães. Não se esqueçam, pra toda a família. Aliás, só pra mulheres, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.